Salve pessoal, trazendo pra vocês mais um desafio aqui, missões de dinheiro sujo, eu tô no Joey aqui, peguei a missão fazendo a limpa, tô junto com o seu Willie aqui Tá bravo, Joey ficou bravo, fica parado na frente dele aqui Nossa, tem que sair no mato pra não bater nos caras não Quer fazer as honras? Hã? Não entendi Ah É que se demorar um pouquinho ele sai do banheiro Desculpe aí Vou pegar o capital lá seu Willie Ó pessoal, o capital fica ali onde seu Willie foi Não tem espaço Já Viu fazendo missão Dinheiro sujo, não me dá Não Ah não saiu por fora hein Ah Hã? 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 Não, mas tem que sair por aqui Hã? 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 Boa! eu tenho que tirar um tempo para fazer a jóia para o saco lá aqui no galinheiro, olha o Forge hoje vocês são inglesas só tem o peixe lá, não tem outro lugar não tem... Não tem como não pegar, se aparecer alguém embaixo ali pegando o peixe e enroscando o donzol para a gente. É tão simples que é. Parceiro, não sou parceiro do seu não rapaz. Tá aí pessoal, missão concluída, facinho. Pode se pegar qualquer um dos contratados do Martelly, o Foreman, que é o James Langton, Sean Maguire. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito o YouTube divulgar o trabalho da gente. Valeu!